January, February, March, April, May, and June. Oh, shit, yo! I'm gonna turn me shit up! Oi, minhas amiguinhas. Hoje o programa tá muito especial. Tá daqui, ó. Hoje a gente vai homenagear nossas amiguinhas de Lish Beauty. Eu vou receber uma nova amiguinha que vai me ajudar a fazer umas comidinhas bem gostosas. Arre! Fala aí, Palmeirinha. A Rê foi liberada hoje da prisão. Me falaram que a comida de lá não é muito boa, não, viu? Vixe, as comidas da Rê de ninguém aguenta, hein? You don't like the food? It's no problem. Todos os ingredientes da receita você encontra naquela vendinha da Xang. Lápis e papel na mão. Nós vamos precisar de macarrão, salgadinho, amendoim, segredinho da vovó Palmeirinha. Mistura tudo e tá pronto. Aqui você vai pegar o macarrão, vai espalhar. Ah, vou pôr esse daqui, ó. Quebrar um pouquinho. Ah, vou pôr tudo. Fartura, né? Ah! Ah, e você não pode esquecer esse pacotinho aqui, ó. Hum! Isso aqui vai ficar bom demais, hein? Agora é só levar pro forno. Olha que lindo que ficou. Esse daqui é pro nosso casal romântico da Farpe e Alex. You bitch! Oh, fuck you, Alex! É, mas Palmeirinha, não vai ter sobremesa, não? É claro que vai ter. Um doce de laranja. Sabe por quê? Porque o bagulho chama Orange is the new black, porra. É isso mesmo. Então, minhas amiguinhas, lápis e papel na mão, refrigerante de laranja, iogurte natural, confeitos, misture bem e tenha fé. Vou pôr um pouquinho desse refrigerante, vou colocar o iogurte, é aquele que vocês tomam aí no refeitório, tá? Que cor do que você tá fazendo? Ó, que cor linda! O que foi, diretor? A Red tá brava comigo? Ah, ela não vai fazer nada, não. Minhas amiguinhas não deixam. Vixi, as amiguinhas estão todas ocupadas com a temporada nova. E agora a gente vai levar pra geladeira por 30 minutos. 30 minutos? Tudo isso? Pior é esperar o ano inteiro pra nova temporada. Ó, minhas amiguinhas, vocês ficam correndo só atrás de galinha? Olha quanta coisa gostosa que dá pra vocês fazerem. Eu posso até ir ajudar vocês aí. Ah, a vó Palmeirinha tá pro crime, e vai ser a dona da cozinha de Lisfield. Ah, não fala assim, não. Eu vou lá pra ajudar. Te mete. F*** isso. Não f*** com o meu coquete show, T. Não importa o que você quer assistir. Eu sou o presidente da TV e você não pode fazer nada sobre isso. P***.